Estamos em uma das regiões mais antigas e movimentadas de Curitiba. O local com vários pontos de ônibus facilita o acesso da população a outras regiões da cidade. E por isso, centenas de pessoas passam por aqui diariamente. Acontece que este local que você vê agora, cheio de gente tranquilo, à noite se transforma e vira ponto de usuários e traficantes de drogas. A equipe da TV Sinal fez uma caminhada noturna pela região, acompanhando os deputados que compõem a CPI da Saúde Psiquiátrica. Chegamos ao local por volta das 8 da noite. Estava anoitecendo, enquanto a luz do dia ainda brilhava, pouco se via de diferente. Mas assim que o sol deu lugar à escuridão, a movimentação de pessoas aumentou. No trajeto, encontramos uma senhora, que por motivos de segurança preferimos não mostrar o rosto. Ela mora na região há 10 anos e conta que vê muitos viciados por ali. Eu vejo, acho que 10 por dia, porque eu tenho os cachorros, saio passear com eles, né? Então, eles... E eles fazem uso do crack na luz do dia mesmo, na frente de todo mundo. De dia, de dia, crack é tudo. E a senhora já viu alguma ação da Prefeitura de Curitiba para tentar conversar com esses dependentes, levar eles para a faz, ou internar em algum hospital psiquiátrico, ou nunca viu nenhum mutirão da Prefeitura nesse sentido? Não, nunca vi. Nunca vi. Não fazem nada? Não. A única coisa que está cuidando aqui é a polícia, sempre estão por aqui, né? Estão passando. Estão passando, a polícia, a guarda municipal está fazendo um serviço bom. Mas levam alguém? É, levam quando tem um acerto, quando é uma briga, mas assim, os drogados eles não podem levar, né? Isso que eu ia perguntar para a senhora, na sua opinião aqui, são mais pessoas viciadas, dependentes de crack, ou tem traficantes também? Tem traficantes. Tem traficantes aqui, no centro de Curitiba? Aqui no centro. Hoje mesmo, eu passei lá para cima, eu estava subindo, eu vi um que ele estava lá conversando com eles, com mochilinha, né? Passando. É gente que vende a droga, que ganha dinheiro com isso. Que ganha dinheiro. Causando mal para a saúde dos outros. Segundo o relato da senhora, ela já tentou ajudar os usuários inúmeras vezes, mas as tentativas foram em vão. Não adianta falar com eles, eles não... Muitos querem, mas não vão procurar, né? A gente também não sabe onde levar, né? Uma informação importante, dada pela senhora, é que ao contrário do que muitas pessoas pensam, o uso de drogas não é um problema exclusivo de uma classe social. Tem um ali que é enfermeira, enfermeira do hospital lá do Pequeno Príncipe. Está aí na rua. Iniciada em crack? Uma enfermeira do hospital Pequeno Príncipe? Uma enfermeira. Que trabalha com crianças, com bebês? Que trabalhava com crianças, agora não trabalha mais. Ela já não está mais no hospital? Não. Que situação dramática. Se ela me contasse, eu não ia acreditar, mas ela estava ali na rua, e eu estava passeando com o cachorro, e passou o médico, eu disse assim, o que você está fazendo aí? Daí o médico lá do hospital passou ali, daí falou com ela, daí ela disse, é, estou aqui, estou nessa vida, né? O que fazer, a gente não tem o que... E essa moça, por exemplo, essa poderia ter vontade de se tratar, né? Eu falei para ela, você não quer fazer tratamento, ela disse, tem que querer, mas por que você não quer? Ela disse, é, já estou nessa vida, eu o que fazer agora? Enquanto caminhávamos, dois usuários de drogas e frequentadores do CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, chegaram até os deputados e relataram a realidade em que vivem. Zacarias e Amarildo usam drogas há mais de 30 anos. Eles contam que o CAPES ajuda bastante no tratamento, mas que o atendimento realizado uma vez por semana não é o suficiente. Você sente falta de conversar mais com o psiquiatra? Eu sinto mais de frequentar o CAPES mesmo direto, porque daí eu estou reprogramando tudo, porque aí eu fico oscilando, né? Fico ósseo, sem saber o que fazer nos outros dias. Nos outros dias daí eu vou extravasar e vou beber e acaba que eu chego a fumar também droga. E antes você ia num CAPES que tinha esse acompanhamento constante e você ficava mais tempo sem usar o álcool, a droga? É. Certo? E agora você vê que uma vez por semana não é suficiente? Não é suficiente. E a medicação? Tem paciência, passa a medicação para ajudar você? Passa a medicação. Mas não está sendo bom. Antes tinha mais medicamentos? Não, os medicamentos são bons, sabe? São bons. Mas o CAPES deveria... A gente, todo dia. Todo dia. Ó, segunda, sexta-feira. Era assim antes. Porque eu sou uma ocorta mesmo. Eu sou uma ocorta mesmo, sou um drogado mesmo, sabe? Fumo mesmo. Se você lá, eu estou fumando qualquer coisa, trocando... Ele é no Flex, ele é tudo. Eu também sou tudo. Não é só... Só cai. É tudo. O Flex é... Eu gastei muito dinheiro. Eu gastei muito dinheiro. Só esse mês eu gastei mil reais. Amarildo, me conta uma coisa. Se o CAPES estivesse funcionando agora e você sentisse uma vontade muito grande de usar o CRAC, você iria lá para o CAPES? Eu ia lá porque eles vão me conselhar a não usar. Claro. Ou um psicólogo ia falar comigo. Se você for lá agora, você não vai ser atendido? Como é que está a situação hoje? No meu, claro. No meu agora não, porque ele não está aberto. Os amigos contaram que também foram internados e que até gostariam de continuar um tratamento. O problema é que hoje faltam vagas na cidade. Vocês já foram internados? Eu já fui no Helio Rottenberg. E daí como é que foi esse internamento? Lá foi muito, parecia que eu estava em uma cadeia. Lá é muito pé, pegava no pé da gente. Mas era bom. Era bom. Era bom por quê? Era bom porque eu ficava limpo da vida, de droga. Então você precisa desse internamento, ajudava a desintoxicar? Ajudava um pouco. E agora tem isso quando precisa? Agora está cheio, está lotado. Não tem mais. Não tem vaga. Não tem vaga. E no CAPS, então, eu só queria voltar numa questão que eu acho fundamental aqui para o nosso trabalho. E vocês estão ajudando muito, estão prestando um grande serviço para a sociedade, ao terem a coragem aqui de abrir as suas palavras e de nos contar a verdade. Vocês estão fazendo uma coisa muito corajosa hoje aqui, estão de parabéns. Na sua opinião, de quanto tempo para cá piorou a assistência psiquiátrica aos dependentes de crack em Curitiba? Olha, nesse ano aí, nesse ano. Foi nesse ano que começou a usar aquela mentalidade lá de ficar um dia só. Um dia só no CAPS. Você gostaria de poder ficar mais? Mais. Você quer alargar o crack? Mais. Nesse dia, há bastante gente. É a frequência que ele quer dizer. Mas bastante gente é unido. Você gostaria de frequentar o CAPS a semana inteira? A semana inteira. E você só pode ir lá uma vez por semana? Só uma vez por semana. A triste realidade da região que visitamos é a mesma encontrada em vários pontos da cidade. Para o deputado Ney Le Prevô, que é presidente da CPI da Saúde Psiquiátrica, os depoimentos colhidos vão contribuir para tentar mudar essa situação. Em primeiro lugar, a preocupação de ver o centro de Curitiba tomado por pessoas dependentes de crack, algumas recebendo um tratamento que não é o ideal e outras sequer sendo tratadas. E, em segundo lugar, a preocupação de ver traficantes desse veneno chamado crack atuando de forma livre, conhecida por toda a população, por todos os comerciantes que convivem com o dia a dia do centro da cidade e sabendo que isso muitas vezes coloca em risco a integridade física das pessoas e até mesmo a vida das pessoas. Portanto, como deputado, o que eu tenho a pedir é um reforço do policiamento no centro da cidade, pedir que seja feito um trabalho de inteligência por parte da Secretaria de Segurança, porque com um pouquinho de investigação está fácil detectar quem são os bandidos que traficam esse crack na cidade. E, como presidente da CPI da Saúde Psiquiátrica, eu tenho a pedir ao prefeito de Curitiba e ao secretário municipal de saúde que levem mais a sério esse problema e que reabram os CAPES, que possibilitem que as pessoas possam ir para os CAPES diariamente, se for o caso, e no horário que for necessário, essa redução do horário de atendimento do CAPES e de dias de atendimento dos CAPES, nós vimos ali no depoimento de alguns usuários que querem se libertar da dependência do vício do crack, está atrapalhando. O poder público pode fazer a sua parte. Então, as vertentes que têm que ser trabalhadas são três. Em primeiro lugar, a prevenção, que começa na escola e na família. Em segundo lugar, um combate rigorosíssimo ao tráfico. E, em terceiro lugar, resgatar essas pessoas que não são bandidos, que não são criminosos, que são pessoas que estão doentes e que precisam ter auxílio médico, psicológico, psiquiátrico, para poderem se libertar da dependência do veneno chamado crack, que hoje atinge mais de 15 mil pessoas só na capital do estado do Paraná.